Hora do Whatsapp! Recado telespectador. Boa tarde, Nico. Sou Juscelia Silva de GV. Gostei da sua dancinha de hoje, viu? É! Hoje eu fui mais ou menos. Você está dançando a cada dia melhor. Juscelia, minha filha, não faz? Senão nós vamos disciplinar ela na igreja. Alô, Pastor Edgar! Dá um desconto aí na minha nota. Ó, Jarão, você não podia fazer um vídeo e mandar para o Pastor Edgar, não, Jarão? Sei o Albuquerque Júnior e o Felipe junto? Diretor de TV? Você, diretor de jornalismo? E o editor-chefe? Pode, Jarão, ou não? Você, o Albuquerque Júnior, como diretor de jornalismo? Você, como diretor de TV? E o Felipe, como editor-chefe? Vocês juntam aqui no Instituto 6.3, gravam um vídeo para o Pastor Edgar. Mas na hora que eu chegar lá no domingo, que ele vir com o negócio de disciplina, eu já mostro o vídeo aqui, a autorização. Foi uma ordem. Próxima! Oi, Nico, você é nota mil. Boa tarde. Mandar alô para a Lajinha e para o Tim. Estou te assistindo todos os dias na TV Leste. Você é nota mil. É o Anailto que assinou. É o Tim, o Tim. Será que é ele ou é o amigo dele? Dá um braço para a Lajinha e para o Tim. Está dado o recado aí. Lajinha. Conhece lá, Lamonir? Lá perto do Espírito Santo. Oi, Nico. Sou o Tiago de Teó. Eu e meu filho, Ryan, estamos sempre ligados no Balão Geral. Seu programa é nota mil. Sabe por que a criança faz isso quando põe óculos? Olha lá, Lamonir. Ela acha que vai cair. Ela não acredita que o nariz segura, não. O Henrique põe óculos escuro nele. Ele dá uma estufa o peito. É, olha lá. Essa menina aí não olha para a foto, não. Isso aí é fenômeno. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Tatiane. Fala, Tatiane. Manda um abraço para minha mãe, Maria, lá no São José do Acácio. Terra nossa. Ô, meu pai é do Acácio, hein? São José do Acácio. Ela adora o seu programa. Fala para ela aí que eu sou dos Moura, hein? É assim que fala, é. Ih, está achando o quê? Eu sou filho do Zedana. Meu pai era chamado lá assim, Zedana. É, uai. Esse programa é nota mil, o melhor. Uma boa tarde para você e toda essa equipe. Valeu, São José do Acácio. Aproveitar para mandar um beijo para meus familiares lá, viu? Um beijo para vocês. A gente só encontra no dia de velório, Jarão. Cruz Credo. Marca o segundo encontro dos Moura aí, gente. Pelo amor de Deus. É, uai.